Tu tá maluco, vai mexer com os cara desse? É brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake Quem vem de frente é a tropa do moço Com o cabelo disfarçado, bigode fino e o bigode grosso Eu sou falcão no morro, também sou ratão na pista Toda perna é loupista, moda, quer um tiquinho vigarista Igual o boticário, acho que isso se resume Aqui a firma tá forte, nós vamos lançar perfume De lã, de gouve ou ruim, tão dissonata Ela grita e entra em pânico quando o nosso bloco passa Perseverança para mim significa Se levantar do zero e hoje se torna o pica E o G calcado fala mal e faz pirraça Mas seu trem vai lá, parece mais a mar e a fumaça Mas pode vir porque o kit mais nervoso Atividade menina está chegando perigoso Tu tá maluco, vai mexer com os caras desse É o brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake Tu tá maluco, vai mexer com os caras desse É o brabo, bigode grosso, moleque do tipo shake Vai, vai, pega Toca o negócio aí Quem vem de frente é a tropa do moço Why, seu app de vídeos curtos